Gente, olha lá, ó, a galera aí que faz esse drink, lá do Total Drinks, lá no Total Vila, hein? Muito legal, vários sabores, se você quiser contratar o cara, você pode contratar, ele faz sua festa, ele leva bebida, ele leva tudo, o cara é topo das galagas, o cara ganhou o prêmio, formando uma questão de rarva em fazer drinks, eu tô conseguindo nem falar. Senhoras e senhores! No palco, essa galera que é mais que irmã, são meus parceiros, meus irmãozinhos de palco. Lucas Tosselvi, durante a pandemia, foi a minha paz e meu alicerce pra eu poder conseguir estar aqui hoje junto contigo e manter a mesma positividade e a mesma energia. Nós dois juntos fizemos história dessa pandemia e você faz parte dela. Gratidão por estar aqui comigo mais uma vez. E a gente tá junto num filme que vai ser rodado lá na Biblioteca Demonstrativa de Brasília. Nós vamos gravar no próximo ano de semana já. Eu e ele fazendo um filme muito legal, vai ser lançado só em setembro. A gente vai gravar, nós dois fazendo... Vai ser massa a parada, é diferente. Deixa eu enrolar, né? Deixa eu enrolar. Meninos que já não são mais meninos, que fazem meninos, que são netos. Agora o Cupim, o Cupim sem barba, velho. O Cupim ficou na moda. Tá bonito. Senhoras e senhores, vamos a pão de cola aqui, galera. Marcelão, cola pra cá, comemoração de aniversário aqui. Com a banda Mr. Light aqui, todo mundo. Vem pra cá. Ele é de a pula. Mr. Light! Rock'n'Roll! Sogas of Rock! Rock'n'Roll! Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí